E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí, se inscreve no canal, deixa o like aí, beleza? Estamos aqui para essa rodovia e gostaria de estar dando uns toques aí para o pessoal aí que vai pegar as estradas esse final de ano Estamos chegando ao final de ano, pessoal viajando aí, gostaria de estar dando umas dicas aí Como fazer as ultrapassagens nessas rodovias, né? O pessoal, às vezes por falta de experiência, faz umas ultrapassagens perigosas Tipo aqui, nós estamos aqui próximo desse caminhão E o carro de passeio, ele é muito fácil de fazer ultrapassagem, caminhar ônibus, carreta e tudo mais, né? Mas precisamos ter uns macetes tipo, não passar tipo aqui e já entrar Porque se você precisar frear, caminhar ônibus, carreta, eles são difíceis a frear, a frenagem dele não é boa E nunca entrar entre dois carros pesados no espaço pequeno Porque aí é que é grave mesmo, aí é que se você precisar, um deles precisar frear, você pode ser pensado E esses dois, ao fazer uma ultrapassagem, carro de passeio, ele é muito fácil de fazer ultrapassagem Você vai fazer com segurança e também vai evitar atrasar o lado dos outros E muitas fatalidades que acontecem que chegam até óbito pessoas nas autoestradas aí Você tá com carro de passeio, você vai conseguir fazer uma ultrapassagem de boa, com segurança E vai evitar muitos acidentes, isso serve pra todos, né? Às vezes esquece um pouco que precisamos, aquelas aulinhas da autoescola, né? Fazer os ultrapassagens com segurança Passou, dá um espaço, aí entra Se você precisar frear, parar, o carro que vem atrás vai conseguir também frear, parar E não vai acontecer o acidente Tomando essas cautelas, né? Como eu já falei, o carro de passeio, ele vai conseguir fazer a ultrapassagem desses carros pesados Sossegando, entendeu? Aqui nós estamos numa via que é três faixas, quatro faixas, duas faixas Sentido único As ultrapassagens, elas são bem mais fáceis Porque você não vai ter carro vindo no sentido contrário, né? Tem, mas é depois do canteiro, não tem como passar Então aqui você vai ter três faixas, você vai fazer uma ultrapassagem Sossegado, porque É sentido único Agora, vai, você vai Sair aí pro interior É duas faixas Um sentido oposto, né? Uma vai e outra vem Aí pra você fazer uma ultrapassagem Você precisa ter muita segurança Visão Eu tô aqui atrás desse caminhão aqui Temos três faixas aqui Eu não tô vendo os carros lá da frente Isso é sentido único Agora você imagine Sentido duplo, né? Eu atrás de um caminhão Essa outra faixa da esquerda do caminhão Vai ser um sentido oposto Qual a visão que eu tenho aí? Então, ter muita cautela nessas horas de ultrapassagem Esperar Dar uma olhada Se você tem a visão lá da frente Aí você faz a ultrapassagem com segurança Isso vai ser bom pra você e pra todos da via Então, como se fala Tempo chuvoso Não fica muito próximo de caminhão Esses carros pesados Porque ele joga água Essas coisas Você vai perder um pouco da visão Da via Ao fazer a ultrapassagem Desses caminhões Em sentido duplo Também prestar muita atenção Em tempo que tá chovendo Porque ele joga muita água No seu para-brisa Você pode perder um pouco da visão Tem a cautela nessas horas Entendeu? Período chuvoso É o mais perigoso que tem Principalmente pra quem tá iniciando Entendeu? E não tem muitos Os macetes Como é que funciona Eles são os mais perigosos Nesses tempos aí Fazendo essas Tomando essas cautelas aí Você vai fazer uma viagem tranquila Você vai passar Por estar de boa Vai em paz E vai voltar em paz Que é isso que todo mundo quer Beleza? Evitar Passando o limite De velocidade da via Porque Já que tá lá Aquela limite de velocidade É porque A via Não dá condições De você andar Acima daquela velocidade Beleza, galera? E aí você vai tá Indo fazer sua viagem Curtir com seus amigos Familiares E voltar em paz Evitar Acidente Assim Com total segurança E Não vai atrasar O lado de ninguém também Beleza? E curtir uma paisagem dessa Valeu!